Choteiro! Seja bem-vindo à rodada número 15, round 2 da Foda! Puxa caraca! Foda! Caramba, é muita emoção essa rodada! Foda! A gente tá aqui duas vezes na mesma semana, porque agora é play-offs. A gente não pode perder nenhuma rodada no play-off. Não, e quando terminar a rodada, rodada RBB tá no ar. No ar! Né, diretora? Não tanto, assim. Esperando muito, não tem problema. Vai tá com ele! A gente vai tentar. Muito provavelmente já vai ter acontecido alguns joguinhos quando vocês não estão assistindo esse negócio aqui. Vamos então falar dos quatro jogos dessa segunda rodada da RBB. Primeiro jogo foi em Rio Claro e Franca. E o que aconteceu? Foda! Jogo foda! Franca entrou ganhando de 1 a 0 nos play-offs, jogo em Rio Claro. E aí, gente, aconteceu a maior merda da história do RBB. Não tem problema. Foi resolvido. Fiquem tranquilos. Estão trabalhando para isso. Dedé jogou pra cá. Dedé! Dedé é lindão! 25 pontos. Acabou com o jogo. Não teve história. Gui Delgado deu uma puta enterrada. Nossa, que tanque! Foda! Deus, que tanque nervosa! Põe no replay. E põe no replay. Mais um replay! Mais um replay! Põe se eu quiser! Pastor deu uma puta enterrada também. Amei! Deichmann jogou muita bola. Ele é o líder de double-double do campeonato. Então vamos dar um aplauso. Double-double! E do lado de Franca, Kurtz acertou 100% dos arremessos. Nossa, Kurtz... Não errou! Kurtz não errou! Kurtz Komen joga muito! Qual foi o placar final? O placar final foi 89 a 79 para Rio Claro, que empatou! Agora a série está 1 a 1 e ainda temos mais 3 rodadas. Quem que você acha que vai ganhar isso? Quem na terceira rodada aqui vai levar? Olha, eu não sei. O jogo está acontecendo agora, ao vivo. E quem que você acha que está levando? Eu não sei, mas eu acho que Franca leva hoje. Franca leva? Ah, só para dar uma emoçãozinha. O que que você acha? Tchoff. Puta! Disney! Duas vezes! Eu não acredito! Caralho! Próximo jogo... Brasília e Caxias! Eu quero dizer, me retratei. Não sou, mas Miggie Jagger. Miggie Jagger? Miggie Jagger. Miggie! Brasília ganhou! Guilherme João Maranhão jogou muita bola! Mas não foi pouca, foi muita! Foi muita bola! Derrick, Jefferson, Cipolline... Brasília defendeu pra cacete! Intensidade de defesa! Nossa! Mandaram muito bem! E qual foi a dica que vocês deram numa rodada NBB anterior? Defesa! 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 E o que eles fizeram? Defesa! Defesa! Ou seja, eles estão assistindo rodada NBB. Eu acho que o Bruno está assistindo. Tá vendo? Eles estão assistindo rodada NBB, aprenderam com as nossas táticas e por isso ganharam o segundo jogo. Cole nós, Bruno. É nós? É nós. Pode par. Placar final 95 para o Brasília e 67 para o Caxias. A série terminou 1 a 1 e quem vai levar a próxima rodada? Caxias! Guilherme! Eu estou com você, Giovanna! Vamos, Caxias! Próximo jogo, Moji e Vitória. Jogo pau a pau. Eu achei que Vitória ia levar. O que o Cojo e o Calvo fizeram? O Cojo e o Calvo estão jogando muita bola. Calvo principalmente está metendo bola torta direito em tudo quanto é lado da quadra. Está jogando muita bola. Parabéns! Mas, Moji vem com... Larry... Taylor! Chamel. Filipe que jogou muita bola e Lucas Mariano que meteu 3 bolas de 3. 3 bolas de 3? 3 bolas de 3. Seguidas quase. E mandou muito bem. Caramba! Moji virou o jogo. 2 a 0 na série. E agora? Tem o jogo para ganhar em casa. Vai, Vitória! Pô, podia a Vitória ganhar um? A gente quer ver jogo. Vamos, vamos! O empato é isso, a gente quer ver 5 jogos. Toda rodada tem que ser 5 jogos. Vamos no playoff. A gente fica aqui gravando até 1 hora da manhã. A Carol editando até morrer. É, a Carol adora editar. Yes! Nunca mexa com o NBB. E vamos mandar um abraço para o Edu Mariano que fraturou 2 vértebras. E vai ficar 8 semanas fora. Força! Próximo jogo! Pinheiros. É Minas. Pinheiros. 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 Humberto. Why? Gabriel, o que aconteceu nesse jogo? Você estava nesse jogo? Eu estava. E você estava nesse jogo? Eu estava nesse jogo. Quantos estávamos nesse jogo? Todos estávamos nesse jogo. Estávamos? Cara, você estava nesse jogo? Aham. Mauro, você estava nesse jogo? Eu estava. E o Shilton estava nesse jogo? O Shilton jogou muita gol. O rei dos rebotes! Shilton da massa! Shilton! Pegou rebote, deu assistência, fez ponto, jogou muito. Jogou muito. Não teve para ninguém, mas o nome do jogo foi o Big Bunny Coelho! Grande Coelho! Nossa, e como ele jogou muito! Jogou muito. A gente foi ao vivo de pertinho. Eu quase pulei na quadra para dar um abraço nele quando eu estava jogando muito. E por que não pulou? Porque senão o Chua ia se ferrar e a gente não ia ter mais rodado NPD. Ia acabar a parceria, ia acabar tudo. Léo Demetrio jogou muito bem. Minas ganhou um joguinho na casa do Pinheiros e agora tem o jogo da vitória para fechar. Mas não vai fechar. Para as quartas. Sábado, 7h15, Pinheiros vai dar a volta por cima. Nós vamos estar lá. Estaremos lá. Fiquem de olho pelo Scope ao vivo. E quem vai ganhar? Eu acho que o Pinheiros vai ganhar em casa. Vai dar Pinheiros. Tem que ganhar em casa. Vai ter que ficar esperto com o Coelho, com o Chute e todo mundo do Minas. Placar final, 77 para o Minas, 70 para o Pinheiros. Segundo round dos playoffs encerrados. Hoje que a gente está gravando, começou o terceiro round. Segunda-feira vamos gravar o próximo programa. Venenem! 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 Recadinhos! Primeiro recadinho. No próximo rodada NBB, vamos ter convidados? Vamos ter convidados! Convidados? Oh, meu Deus do céu! Podemos falar que é? Não! Porque vai que lhe dá um fora e não aparece! Vai que lhe dá um! Fiquem de olho! Próximo rodada, convidado especialíssimo! Segundo recadinho! Segundo recado! Temos que agradecer os chuazeiros. Por que que a gente tem que agradecer os chuazeiros? Os chuazeiros arrasaram com as dicas dos rachas pelo Brasil todo! Vocês mandaram muito bem! Eu já montei já! O que? Por todas as cidades que eu vou passar para fazer um racha! Eu vou ficar uns 6 meses sem vir aqui! E aí acabou? Tchau? Não, não! Eu vou gravar! Eu gravo com os chuazeiros lá! Eu bicho chuazeiro de tudo quanto foi canto! Então se você encontrar Tiquitito Bruno na sua cidade! Filme! Hashtag Tiquitito Bruno! Hashtag Chuazeiro! Hashtag Tchof! Hashtag Tchof! Tchof! É isso aí chuazeiros! Continuem deixando os seus rachas aonde vocês jogam aqui nos comentários! Por que? A Gabi ta mostrando toda essa habilidade! Agora é isso! Nossa! Como é que você faz uma C3? E uma enterrada? E o Reverse? Que foda! E o Step Back? E o Fade Away? Nossa! Nossa! E o que que errou? Vai! Vem! Terceiro recadinho! Temos dois inscritos que a gente vai mandar um salve agora! Quem são eles? Vitor Carmo! Vitor Carmo! Um salve Vitor! Você que assiste sempre todas as manhãs o nosso programa! Um beijo! Beijo! Um abraço! Próximo Chuazeiro! Nome Lucas! Cidade Rio de Janeiro! Falou! Valeu! É nóis! Chegamos ao fim! Puxa vida! Que triste né? Uma tristeza inenarrável! Terminado! Com rodada NBB! Mas temos 16 mil inscritos e eu não vou dar um tchop em você! Que pariu! 16 mil inscritos! Obrigado Chuazeiro! Tamo junto! Não deixem de se inscrever! Não deixem! Não deixem de compartilhar! Não deixem de ver aquele boné maravilhoso e entrar na lojinha deles! A lojinha do Yuri! Spartans Store! O link ta aqui na descrição! Se digitar Canal Chuá no código promocional vocês ganham 10% de desconto! Lá tem bonés! Tem jerseys! E vocês podem fazer o que vocês quiserem! Lá e cumprem! Ajuda o Yuri! E o Chuá também! Certinho até! Não deixem de se inscrever no canal! Clique! Compartilhe! Mande suas mensagens! Deixe seu like! Seu beijo! Seu abraço! Seu cheiro! Seu salve! Meus chuazeiros meus chiquititos! Hashtag joga junto chuá! Hashtag trofeu chuazito! Hashtag chuazeiro! Hashtag tamo junto! Hashtag vamo que é nós! Hashtag a gente não sabe mais o que falar! Hashtag esse vídeo não acaba! Hashtag Carol para! Vai! Tchacalaca! Nossa eu fiquei muito emocionada! E o tesão! Que tesão! Puta que pariu! Caralho! Meu Deus! Só tenho o primeiro palavrão! Porra! Segundo! Ahhhhh! Ahhhhh! Brrrrrrrurrr! Trattaattatta! Hahahaha! Trá! 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 Trattratatata! Trattatata! Est Central! Pra não! Tra inland! Trala! Tra! 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 Ha! Que foda! É o meu celular! Fiquem tranquilos! É a Guilherme Giovannone que fez uma cesta de 3 Ele faz a cesta em Twitter Ele faz a cesta em media buffa defefas Eu não posso dar um chola, posso dar uma chela E um chilton! Legenda Adriana Zanotto